Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer um vídeo rapidinho pra vocês, mostrando as novas skins que irão chegar pra M16A3, Fabarm, Hamilton R11 e a Rony Badger, que é a nova arma de engenheiro. O nome dessa skin ao princípio será 2016, provavelmente virá também como Warbox de Cash, e é isso aí galera, beijo do gordo, se não é inscrito no canal se inscreva, deixa o seu like aí pra ajudar o pai, e obrigado por tudo galera, chegamos a marca de 15 mil inscritos aí no canal, e vocês são foda. Tamo junto galera, brigadão por tudo, de coração mesmo, e é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal